JD da Mídia, o homem da mídia Eu nunca encontrei pra fazer amor como a gente fez Eu vou te fazer uma proposta, eu sei que cê toca Responde agora E deixa eu te amar de novo, nem que seja proibido Gostoso cê só faz comigo, gostoso cê só faz comigo Eu tô disposta a ser a outra, se a deita ela já tá dormindo Gostoso cê só faz comigo, gostoso cê só faz comigo Cê tá com ela, eu sei, mas vai dizer que cê não tem saudade Eu tô querendo replay, o que eu fazia ela não faz verdade Igual você, eu nunca encontrei pra fazer amor como a gente fez Eu vou te fazer uma proposta, eu sei que cê toca Responde agora E deixa eu te amar de novo, nem que seja proibido Gostoso cê só faz comigo, gostoso cê só faz comigo Eu tô disposta a ser a outra, se a deita ela já tá dormindo Gostoso cê só faz comigo, gostoso cê só faz comigo Deixa eu te amar de novo, nem que seja proibido Gostoso cê só faz comigo, gostoso cê só faz comigo 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 Gostoso cê só faz comigo